a galera depois daquela imbaúba passou aqui subiu foi lá não deu certo ele voltou por aqui veio aqui ó ele já foi lá naquela cama cortada é a mesma batida de manhã copiaram ele veio aqui não achou saída e aí 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 e sete do sete sapaca vai estar por aqui ele vai os pulos viu Bruno ele vai os pulos mais chave né se não quer ver e aí e aí e aí o pão da chapula que pegar ali a veia do rio ali que meu parceiro passar tá mais fácil aqui para mim e aí o a fã da ditadura graças a deus e aí Essa paca pra cá, pra esse coib não tá Cuida pra cuidar Porque ela andou por aqui Todo campo, galera Paca sabida, sabida essa paca Vamos lá Vem o que vai dar Em nome de Jesus Ele pode voltar agora e achar ela Ou encorvado ou botar pra correr Cuida pra cuidar 7 de julho de 2024